Antes de começar este corte, aproveita, se inscreva no canal, ativa as notificações, curte, comenta e compartilha. Não se esqueça também de seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Hip Hop da Hora. Bem, nesta semana nós tivemos basicamente o que de mais relevante aconteceu, tem a ver com o rompimento, tem a ver com RRPL. De tantos outros assuntos, nós tivemos aí a gala da RRPL, onde foram premiados os artistas que tiveram a melhor performance em 2023. Muito bem, quem levou mais títulos nessa gala? A gala foi basicamente dominada pelo colombiano, que é o gladiador Revelação e ganhou também o prêmio Revelação. Teve quatro prêmios arrebatados e nomeadamente teve os prêmios de gladiador Revelação, como eu já disse, batalha do ano. Também, também teve o gladiador com as melhores barras, também e o gladiador popular. Foram as categorias que ele concorria de tantas outras e ele arrebatou este prêmio. Em conjunto, também, em seguida teve o Máfia, que levou dois prêmios, performance do ano e batalha do ano também. Dizer que esta batalha do ano, só para contextualizar, porque as pessoas podem ficar aí com uma confusão, como é que o colombiano ganhou a batalha do ano, é que a batalha que estava a concorrer era a batalha entre si, entre o colombiano e o Máfia. Então, eles dois levaram os prêmios. Ok. E aqui eu queria mesmo enfrizar a organização da gala e queria parabenizar tanto o Fly Squad, tanto a organização, a equipa do Fly Squad, porque nós sabemos que é muito difícil ter uma organização como aquela e aquilo aconteceu há mil maravilhas. Nós sabemos que no nosso país gostamos muito de procurar falhas, de procurar os perfeitos, mas eu acredito que nós devemos enfrizar o esforço que as pessoas têm. E foi um esforço muito grande para que aquilo acontecesse e aconteceu há mil maravilhas.